Hoje a gente vai estar no nosso Encontro 25 e vamos ver o hexagrama 17. Então, esse hexagrama, ele se compõe dos dois trigramas, que é o trovão e o lago. Então, a gente tem aqui a imagem do trovão, que é esse túnel de luz. Então, a gente sempre associa o trovão com essa explosão, essa manifestação explosiva imediata de algo, de uma energia muito concentrada que aparece de repente. E lembrando lá, quando a gente viu os trigramas em nível de famílias, o trovão é o filho mais velho. E esse filho mais velho hoje, ele está na base. Então, um trovão na base. É interessante isso, né? E daí a gente tem aqui a filha mais nova, que é o lago. Então, a gente tem essas linhas fechadas e essa pequena abertura aqui, né? E ela está representando o lago. Então, a gente tem abaixo o trovão e acima o lago. E a leitura que o I Ching dá para isso, a imagem que ele faz, é desse irmão mais velho que é tão potente e com energia tão concentrada. Ou seja, ele tem muita força, ele tem muito poder. É como que tu e o lago, que é a alegria, que é a irmã mais nova, que é toda uma suavidade, é como que esse irmão mais velho coloca a irmã mais nova nos ombros. E através da sua força, da sua capacidade de se colocar a serviço dessa jovem, ele a enaltece, ele faz com que ela apareça, ele dá a essa característica da irmã mais nova, que é a alegria, né? É como se ele dinamizasse essa alegria, se ele colocasse isso em exposição. E é como que ele se permitisse sair dessa coisa, assim, porque o trovão, ele está muito associado também à manifestação das tempestades, né? Então, ele pode ter uma característica, assim, muito... Uma face, né? Muito até perigosa ou também ameaçadora ou muito forte, muito potente. A sua manifestação pode assustar, né? Ou ser muito impositiva. Então, ele coloca todas essas características a serviço de Thuy, né? E então, ele segue Thuy, ele segue essa alegria, né? E que é um ato também de uma certa humildade diante de uma capacidade de valorizar a suavidade, né? Então, é uma força muito potente e é capaz de não entrar numa dimensão egóica, né? E se abaixar e servir e entrar em sintonia e valorizar a sensibilidade, a suavidade como uma presença forte também. Então, é um hexagrama também muito bonito, né? Muito interessante, de muito aprendizado. Bom, hoje, eu gostaria de voltar um pouquinho, né? Para as nossas... Que eu sempre gosto de fazer alguma coisa teórica, né? No nosso encontro, que vai um pouquinho além da... De simplesmente ver o hexagrama. E daí, às vezes, a gente vai aprofundando, né? O conhecimento do Ixing a cada encontro, vendo um pedacinho, um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu gostaria de colocar para vocês um pouco dessa percepção do céu anterior, né? Se lembrem que a gente tem dentro do Ixing o céu anterior e o céu posterior. E o céu anterior, que é esse desenho aqui, né? É uma relação entre os trigramas, que seria a relação original, ancestral, né? E depois, o céu posterior, essa organização dos trigramas, ela se realinha, né? Ela vai se... Os trigramas vão se colocar em relação... Uma relação diferenciada dessa, que é a original. É como que, passando o tempo e a vida, esses trigramas, eles têm que se reorganizar. Porque a experiência vivida, ela faz com que mude a percepção das coisas e a relação das coisas. A gente optou, desde lá, dos... Quando a gente viu os trigramas, de ver o céu anterior, né? Mas, à medida que a gente vai estudando também, a gente vai ver o posterior também, né? Essas relações. Mas hoje eu trouxe uma reflexão sobre o passado, né? E o futuro dentro dessa relação complementar do céu anterior, né? O céu original. Então, a gente pode ver que essas relações, elas são complementares, né? Mas elas são complementares num sentido de que uma representa o futuro da outra, né? Então, é que uma pode ser o passado e a outra o futuro. E isso vai se retroalimentando. Então, a gente pode ver, no caso aqui, que a gente estava falando do lago, né? Que é a alegria e a montanha, que é a quietude. Então, a relação que a gente vê, né? Que a gente vê aqui que eles são complementares. Então, que a paz da montanha, a quietude da montanha, também a presença, apresenta-se tão sólida da montanha, né? Tão permanente, né? Talvez até um pouco flexível, né? Da montanha. Ela se alterna na vida com a alegria. Então, quietude e alegria que se complementam, né? E se tornam um ao outro, né? Esse fluxo que acontece entre esses dois aspectos e que é um fluxo da vida da gente, né? Então, o fluxo entre esses momentos de mais introspecção, de meditação e alegria de viver a vida, né? De ir para o mundo. Ou o fluxo que existe entre estar mais concentrado, ter uma energia mais pesada, né? E a leveza que evapora, né? Que está ali numa manifestação de suavidade, de beleza. Então, a beleza consistente da montanha com a beleza fluída do lago. Tudo isso como elementos complementares, né? Então, a gente também tem a relação complementar do trovão com o vento. Então, o vento que ele conduz as nuvens até elas se unirem e que gera esse clima da tempestade, né? Que vai gerar os raios que vão gerar os trovões, né? E o trovão que gera a tempestade, que gera esse momento tão caótico e o vento aumenta e o vento acaba dispersando também as nuvens, né? Então, essa relação de concentração e dispersão que existe entre esses dois elementos, né? Depois, o fogo e a água, né? Então, onde a gente pode ver que, aparentemente, o fogo e a água são elementos contraditórios, onde a água, depende da posição que ela toma, né? Ela pode apagar o fogo. Mas a relação entre fogo e a água, ela não está presente só nessa questão, nesse risco que existe, né? Mas sim, ela está presente, por exemplo, quando a gente vai cozinhar, né? Onde existe um elemento intermediário entre fogo e água, que é a panela, o lugar que a gente utiliza, né? Então, se faz a nutrição, né? Essa relação que se estabelece, mas também a gente pode pensar nas chuvas e o sol, né? Como um elemento do fogo. Então, a água que cai, a água que seca, porque o sol entra em interação, né? Com a meteorologia, com o ambiente, faz essa água evaporar, né? Então, esses são elementos complementares também. E depois, obviamente, o céu e a terra, que tem uma conotação também de masculino e feminino, de caminho espiritual, caminho de alma. Então, esses caminhos que são complementares, um sendo o futuro do outro, um sendo o passado do outro, né? Um se transformando no outro em continuidade. Então, eu queria trazer isso, um pouquinho, essa reflexão sobre o céu anterior. Então, aqui a gente tem o nosso hexagrama, né? De hoje. Então, acima, tui, alegria, o lago. Abaixo, shen, o zen, né? O incitar, o trovão, né? E daí, vamos ver aqui o que nos traz essa mensagem, né? Desse lago sustentado pelo trovão, essa energia sutil sustentada por essa energia tão potente, que é o seguir, né? Como já tinha falado. Então, primeira coisa, essa alegria que é capaz de mobilizar o poder, né? Então, é uma relação de respeito e reconhecimento mútuo na realidade, né? Então, e que traz, principalmente para a energia forte, né? Uma capacidade de adaptação, né? Então, essa energia de potência, ela se torna mais maleável, fluida, ela tem um dado de humildade, né? Ela não... É um poder não identificado consigo mesma, aí, né? Então, é um poder que pode ter muitas utilizações, né? Então, não é um poder que se mantém e que se autoafirma, né? Não é autoafirmativo. Mas, sim, é um poder que está a serviço, né? E por isso, ele é flexível. E daí, traz uma coisa que eu acho superimportante quando a gente vê esse aspecto, né? Porque tem um aspecto também de... Que se abre, né? Nesse... Nesse hexagrama dessa jovem que interage com a relação de poder, né? Através da alegria, que é um aspecto negativo que pode surgir aí, né? Porque, muitas vezes, isso abarca também uma questão de sedução negativa, né? Não aquela sedução de poder realmente chamar a atenção do outro e colocá-lo em colaboração para um projeto em comum, né? Mas, sim, aquela coisa de manipular o outro, né? Em cima de uma fascinação que não tem uma visão muito clara, né? Então, o Xing nos alerta sobre isso, né? Então, ele coloca, em outras palavras, obviamente, mas ele diz que é importante a utilização ética dessas luz e energias. Então, que tu não pode, né? Através da alegria, uma alegria um pouco ilusória, né? Criar um factoide, criar uma situação onde a energia de poder se perde e é manipulada, tá? Então, é importante que essas relações, elas sejam mútuas, né? Da mesma forma, poderia, né? Mas não é isso que propõe o... Não é essa leitura que o hexagrama dá, né? Mas, assim, também poderia ter uma situação de submeter essa energia mais suave, né? De ser prepotente sobre ela, né? Então, como é uma relação delicada, uma relação de forças delicada aqui, a gente tem que cuidar porque elas têm limites éticos dessa relação, né? Então, ela não pode extrapolar nem para um lado nem para o outro. É uma relação de colaboração. E isso incide, né? Há uma adaptação às circunstâncias, né? Onde os papéis e as formas de ação não podem ser rígidas. Então, é cada uma das partes, né? E a gente pode ver isso como um movimento interno nosso, né? Entre a nossa potência, a nossa suavidade, ou entre pessoas e comunidades, onde exista potência, poder e suavidade, ou fragilidade, ou renumerabilidade, né? Então, que essas relações, elas são relações que têm que ser fluídas, respeituosas, e os papéis têm que saber... A gente tem que saber... Não podem ser estabelecidas sobre papéis estereotipados e rígidos. Então... E para essa força do trovão, né? A força do trovão, como eu coloquei para vocês, ela é uma força muito potente, né? Quando a gente vê Zeus, por exemplo, da mitologia grega, que se manifesta a partir dos raios, né? De Zeus. E os raios, eles são, né? O trovão é essa manifestação potente do raio, né? Essa manifestação sonora, né? Então, a gente... A gente associa essa potência, né? Mas ela... É importante, sim, a gente perceber que o trovão, ele é efêmero, né? Ele se manifesta e depois ele acaba. Então, é claro que o trovão, ele está na sua essência, ele tem que saber o tempo de lutar e de se colocar e se manifestar e o tempo de descansar, que até o descansar aí saiu ortograficamente errado, tá? Mas tudo bem. Me deem um... Me perdoem, né? Pelo erro ortografico ali, né? Mas o tempo de descansar e o tempo de se alegrar, né? Então, que existe a parte da luta pela vida, pela luta de se colocar, né? Existe o tempo também de parar, de refletir, de estar tranquilo, tá? E é isso, então. Música A CIDADE NO BRASIL